O nome da fera é Alda e Playboy, simbora! Mais um do Roberto Dudu Você terminou comigo, por favor pedir pra ter joízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixando de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pego a outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pego a outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pego a outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pego a nota novinha pra botar no teu lugar Você que terminou comigo, cura-fim de botejo exo Não perca ou fique com ninguém, na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixando de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho, rabado o nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pego a nota novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pego a nota novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pego a nota novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pego a nota novinha pra botar no teu lugar Eu pego a nota 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 no teu lugar Obrigado.